Olá, Vivência do Cerrado, bom dia! Quinta-feira, 30 de junho, e nós estamos aqui na frente da Secretaria Estadual da Fazenda. Vou mostrar pra vocês um pouco da mobilização que está acontecendo aqui por parte dos auditores fiscais do Estado. Aqui, pessoal mobilizado aqui na frente da Secretaria, pessoal chegando com faixa ali, aqui do outro lado tem buzina, o pessoal mostrando pra vocês aqui, em buzina, o pessoal está com um colete do fisco mobilizado, passando aqui perto do pessoal. E essa mobilização dos auditores é com relação, pra eles querem cobrar, o governo melhoriza mais estrutura pra que eles possam trabalhar, né? Aqui eles estão na frente da Secretaria Estadual da Fazenda. E nós vamos conversar um pouquinho agora sobre essa mobilização com o presidente do Instituto Fiscal. Bom dia, presidente, tudo bem? Presidente, qual que é o motivo dessa mobilização? Maju, o principal mote dessa mobilização é referente à falta de segurança para os auditores fiscais desempenharem a sua função. Nós, na fiscalização estadual, temos várias frentes de trabalho, tanto em fiscalização em empresas, quanto também em postos fiscais e fiscalização volante. Principalmente, principalmente nesses postos de fiscalização volante, é essencial que tenhamos a presença de um policial militar para dar proteção à nossa integridade física. Temos tido vários eventos pelo Estado todo, de agressões verbais, agressões físicas, né? Recentemente, um cidadão parou em frente ao posto de fiscal levantado, que fica ali na região de Itaguatinga, e disparou quatro vezes contra o posto. Então, ele não disparou contra as paredes do posto, ou contra o veículo que estava ali. Ele disparou contra o fisco estadual. E mais do que isso, ele disparou contra o governo, ele disparou contra o Estado. E o que foi feito? Nada. Não se tem notícia de providência alguma na responsabilização desse atentado. Ravário Presidente, a paralisação hoje é por um dia, né? E há possibilidade de apoio geral na categoria? Porque vocês são responsáveis pela arrecadação estadual, né? Sim. Há possibilidade. Se nós não conseguirmos chegar num denominador comum com o governo, o fisco vai parar por tempo indeterminado. Hoje, estamos paralisados em todo o Estado do Tocantins. Todos os postos fiscais, fiscalização volante, delegacias fiscais. Estamos com as nossas atividades suspensas. Quantos auditores são hoje no Estado? 580 auditores. Então, a maior parte desses auditores estão parados. Agora, presidente, o senhor falou que vocês estão na falta de segurança, de outros problemas, mas, por outro lado, os auditores fiscais são uma das categorias também que tem os salários mais altos. Passa de 20 mil, né? Essa questão, vocês estão também lidando com a questão salarial? Alguma reivindicação salarial também? Não. A nossa pauta de reivindicações, por lógico, ela não se resume apenas à questão do policiamento. Entretanto, nós temos aí, você falou da parte financeira, tem sim uma questão financeira, mas não é salarial, não tem o objetivo salarial. E é uma reposição de ressarcimento de despesas que nós temos para desempenhar a nossa função. Interessante você tocar nesse assunto, porque o governador do Estado, inclusive, autorizou que fosse feita. Nós temos cópia do decreto, da minuta do decreto, autorizado pelo governador, autorizado pelo secretário da Fazenda, o secretário Edson, entretanto, não foi feito. Então, assim, a reivindicação com relação à implementação dessa atualização, não é meramente porque é um direito nosso, mas sim porque foi autorizado pelo chefe da pasta e pelo governador. E alguma coisa acontece que não faz a reposição. Entretanto, eu devo observar, se me permite, que muito embora tenhamos essa dificuldade toda para desenvolver nossas atividades, porque no dia a dia o problema não é restrito apenas à questão do policiamento, não. No dia a dia nós temos uma deficiência muito grande de estrutura também. Estrutura tanto nessas unidades remotas de fiscalização, quanto também nas delegacias fiscais. Estrutura física, estrutura de informática, falta material de expediente. Isso vem há muito tempo. Isso já vem há algum tempo e se agravou ainda mais. Agora, interessante frisar que mesmo com toda essa deficiência, o fisco estadual, através dos auditores fiscais, nós estamos esse mês batendo o recorde de arrecadação. Estamos ultrapassando a casa dos 200 milhões de reais somente de ICMS. Todos os tributos devem perfazer o total final, depois do fechamento total, 237 milhões de reais. É uma marca histórica e que esse mesmo fisco, com a devida aparelhagem, com o devido respeito por parte do governo para com a nossa atividade, nós poderemos arrecadar ainda mais. Porque nós, hoje, estamos tirando o leite de peito seco. Ou seja, estamos tirando a arrecadação com ferramentas deficientes. Estamos conseguindo a arrecadação sem o mínimo de estrutura para poder desenvolver a nossa função. Se quer segurança, nós estamos tendo. Segurança de policiamento, nós estamos tendo. Ok, presidente. Muito obrigada pela entrevista. Mais informações sobre essa paralisação e as reivindicações dos auditores fiscais do Tocatins, você confere no portal da Zeta do Certo.